Atenciosamente, Marco Aurélio Lelis de Souza, subprocurador-geral do município. Ele é o 5 de outubro de 2016, senhor presidente, venho por meio do presente informar a esta mesa diretora que o vereador James Costa não poderá participar da sessão ordinária desta data 5 de outubro de 2016 porque, na ocasião, estará conduzindo sua mãe para a realização de exames e procedimentos médicos. Sendo que apresenta para o momento, cumprindo cordialmente, aproveito para renovar a proteção de estima e apreço. Atenciosamente, Adenilton Aroca dos Santos, diretor do gabinete. Encerrado, seu presidente. Eu declaro aberto o primeiro, o pequeno expediente. O primeiro escrito, vereador Gurita, por três minutos. Onde é, Gurita? Onde é, Gurita? Eu estou sem ovo. Quase está aí, pô? Alô. Senhor presidente, eu faço uso desse pequeno expediente para parabenizar aos interlocutores da campanha do Outubro Rosa, que é a campanha voltada para o câncer de mama e de útero. Nós sabemos o grande índice de incidência de câncer de mama e do útero em nosso município. E é muito grande mesmo. Então, nós precisamos estar fortalecendo essa campanha, dando a nossa contribuição para que a Secretaria Municipal de Saúde e outras instituições de saúde do nosso município e do Estado possam fazer, possam realizar exames de graça, ou as clínicas também particulares, fazendo suas doações no que diz respeito a esses exames, no sentido de fortalecer essa campanha e diminuir a incidência do câncer de mama e de útero aqui em nosso município. O câncer é uma doença muito triste, muito ruim, que corrói o ser humano. Então, nós precisamos, como casa legislativa, como parlamento legislativo dessa cidade, enviar um ofício. E aí eu faço a proposição, senhor presidente, peço até a minha assessoria, que tome essa providência, no sentido de enviar um ofício para a Secretaria de Saúde, para as cestadires, para as clínicas particulares, para que dê o apoio necessário, para que as mulheres possam fazer exames nesse mês, a custo zero, para que possam fazer seus exames, porque muitas não têm dinheiro das populações menos favorecidas. Então, acredito que nós, como parlamento, deve ser essa a nossa contribuição. Então, um ofício desta casa, para essas instituições, para que pratiquem a solidariedade em prol dessa campanha, pelo menos nesse mês, está bom? Muito obrigado, presidente. Vereador Ivo, por três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente. Senhor presidente, todo o fim de governo, a gente sente algumas dificuldades no andamento dos serviços públicos. E nós, o país, não cabe às câmaras municipais, mas sim às câmaras federais, a Câmara Federal, de que possa normatizar uma lei para que os serviços, ele não esfrie o serviço público. E nós estamos sentindo que o serviço público esfriou um pouco o atendimento na área de saúde, em especial, e dos serviços públicos, que é o serviço de limpeza e manutenção da cidade. Então, eu queria deixar um alerta aqui, até o próprio governo, o qual o senhor lida, que o pessoal possa voltar à atividade em aceleração, para que possa trazer o resultado e deixar a nossa cidade arrumada. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Cosme, eu vou hoje por três minutos. Senhor presidente, eu gostaria de saber, de vossa excelência, presidente do exercício, se é possível informar os vereadores que dia que vamos fazer a entrega do título de cidadão em leirense. Essa casa não tem cumprido com o seu papel há muito tempo, e até mesmo nas coisas de somente de importância, os vereadores ficam sem saber, depois que se comprometem em dar, ou conceder o título de cidadão, que dia, que ano. Então, eu queria que vossa excelência procurasse saber e nos informasse, ainda que não seja nessa tarde de hoje, mas pelo menos através de ofício, para que possamos informar aos agraciados que nós estamos cumprindo com o nosso papel, senão é mais um desgaste para essa casa. Só isso. Próximo orador. Sem mais inscrito por pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente, expediente vereador Gurita por 10 minutos. Senhor presidente, quero saudar vossa excelência, saudar todos nesta tarde de hoje, e saudar ali aos nossos candidatos do PSC, Júlio César e Neto Torinho, que contribuíram muito para a luta democrática aqui na cidade de Leos. Mas, como eu falei no pequeno expediente, a minha preocupação com a área da saúde em nosso município. Nós sabemos que a cidade de Leos passa por uma grande crise na área da saúde, que os recursos que seriam para serem investidos na saúde em Leos são investidos em outros negócios que a gente nem sabe quais são. Mas, a questão do retrato da saúde na cidade de Leos demonstra isso claramente. Todos que andam nos postos de saúde, todos que conhecem o programa de saúde da família, sabem que nada está funcionando. Nada, nada, nada. Portanto, nós precisamos, sobretudo, já como agentes políticos, dar nossa contribuição para o próximo governo na área da saúde. que seja uma área que os recursos não fiquem com essas clínicas. Existe aqui em Neos um ato extremamente ruim, que os recursos da saúde ficam no bolso de uma meia dúzia de clínicas. E os postos de saúde não recebem os recursos, está certo? Os programas sociais da saúde não recebem esses recursos. E aí fica o cidadão ilhaense lá na periferia, sem o atendimento, sem o remédio, sem nada. Então, a nossa solicitação, e vou fazer isso enquanto partido político, é essa solicitação que os recursos da saúde sejam diminuídos para essas clínicas e sejam realmente investidos na política de saúde, nas comunidades, nos distritos. Essa vai ser a solicitação do PSC aqui na cidade de Neos. E aproveitando essa reflexão, eu quero mais uma vez solicitar a essa casa, nós estamos na campanha Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma campanha extremamente importante para a mulher em nosso município, para a mulher ilhaense, que é a questão do câncer de mama e câncer do útero. Então, é necessário que nós, como parlamento desse município, possamos dar nossa contribuição efetiva. E qual é a nossa contribuição efetiva? É solicitar que o governo municipal, através da Secretaria de Saúde, desenvolva uma campanha de exames gratuitos, desses dois exames, pelo menos esse mês. Ampliar a rede de exames, está certo? Na periferia, para que as pessoas sejam atendidas nesses exames e possam trabalhar com a prevenção. Com a prevenção. E, sob as clínicas particulares, pedimos que faça a sua função social. Que é o quê? Os médicos e clínicas fazerem esses exames a custo zero, pelo menos no mês de outubro. Então, eu peço a minha assessoria para elaborar esses dois ofícios e caminhar para que a gente possa, de maneira efetiva, dar a nossa contribuição para essa campanha do outubro rosa aqui em nosso município, está certo? Essa é a minha solicitação. Tenho alguns encaminhamentos que eu considero extremamente importantes para o município. Agora ainda, esses três meses que faltam da nossa legislatura, estarei encaminhando, assim que decoro, com certeza será votado, porque o nosso município não pode parar. Essa cidade já perdeu muito, essa cidade já sofreu demais. Esse governo que está aí colocou a nossa cidade no lixo. Um governo que destruiu a cidade totalmente em todos os aspectos. No aspecto de seus investimentos, você vê que o Léo só fez perder. Empresas e mais empresas foram embora de Léo por falta de uma política econômica que gerasse as condições dessas empresas permanecerem aqui, Núbia, e outras empresas virem para aqui. E o prefeito, eu tentei aconselhá-lo, aconselhá-lo, no primeiro ano do governo dele, que a direção do governo estava errada. Mas não quiseram me ouvir, eu só tive um caminho, deixar que eles seguissem e terminassem nesse abismo, que terminou aí nessa vergonha, que foi o candidato deles ter essa votação vergonhosa, porque não quis ouvir pessoas que queriam contribuir para o bem do município. Naturalmente, hoje não teria acontecido isso. Aí, depois que acontece a catástrofe, ele manda para essa casa um projeto de lei querendo baixar os tributos do município para dizer, olha, estou aqui, dando um anjo de bonzinho. Não, não é. A nossa casa não vai. Nós não vamos, em hipótese alguma, deixar que ele venha atrapalhar o próximo governo enviando projetos para aqui para a gente aprovar e viabilizar a cidade, não. Não vamos fazer isso. Essa cidade não é dessa turma que está aí, essa cidade é de todos. Então, se nós viabilizarmos essa cidade, vai ser ruim, vereador Roque, para mim, para a V. Exª, para nossos filhos, nossos netos, enfim, nós temos que pensar com grandeza. E pensar com grandeza é das condições para que o prefeito eleito governe com tranquilidade, com paz e fazer essa cidade para frente. Isso que é pensar com grandeza. Está certo? Mesmo aqueles que foram oposição, agora tem que agir de forma republicana. Tem que agir de forma republicana. não deixando que projetos de leis nessa casa sejam aprovados para viabilizar a próxima legislatura. Nós não vamos deixar, porque eles já fizeram o que fizeram com a cidade, destruíram a cidade e agora querem inviabilizar a cidade para o futuro, não. Permitir isso não vai acontecer. Assim como eu resisti contra esse sistema covarde, contra esse sistema coronelista até o último dia, eu vou resistir também agora se alguma ação vier para inviabilizar o próximo governo. Não vamos permitir isso em hipótese alguma. No mais, é dizer que eu estou absolutamente feliz, absolutamente tranquilo e, Léus, eu tenho certeza que as pessoas vão sair da mão agora do coronel que destrói, que persegue, que sabe aquela loucura ruim e vamos viver novos momentos. Eu creio piamente nisso, creio mesmo. Pelo menos não vai ter perseguição, eu percebo isso, a gente vai ter uma cidade de paz. Sair debaixo do julgo da tirania. Vamos sair debaixo do julgo da tirania. Muito obrigado. Obrigado.